E aí Chegou a hora de mais uma classificação aqui em Silverstone E esperamos que seja uma disputa acirrada pela Polyposition E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Vettel, uma Ferrari e Lewis Hamilton. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. E com a classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Não é o fim do mundo. A dor de partir não se compara à alegria do reencontro. E que alegria voltar a Silverstone para o Grande Prêmio da Inglaterra. A fila para entrar no circuito se estende por quilômetros na estrada A43. Tamanho entusiasmo pela Fórmula 1 neste país. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole e uma Ferrari ao lado. Continuando com o Grid nós temos Hamilton, Butler, Lucas Weber e Verstappen, Leclerc, Pérez, Norris e Daniel Kvyat. Ricardo, Raikkonen, Carlos Sengs e Hulkenberg. Bottas, Magnussen, Alexander Albon e George Russell. Giovinazzi e Robert Kubica ocupa o último lugar do Grid. O chefe quer mais um pódio esta semana. Sei que você é mais que capaz. O chefe quer mais um pódio esta semana. 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 O chefe? O chefe quer mais um pódio esta semana. 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 É, nesta volta agora. Ao médio ritmo. Se inscreva no canal. Entre nos boxes agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Vamos ver se inscreva no canal. 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 Ele está acompanhando os macios gastos. Está em primeiro. O tempo na última volta foi de 1 minuto 32,3. Vamos ver se inscreva no canal. 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 E aí E aí Tem combustível para apenas 1 volta. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você passa analisando estatísticas E planejando estratégias Se você não consegue manter o ritmo E o vencedor de hoje mostrou o que sabe fazer ambos Aí vem os vencedores Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo Ver essa equipe no topo mais uma vez E depois dessa etapa do campeonato mundial As coisas estão assim na tabela dos pilotos O líder atual do campeonato dominou a pista Garantindo uma vitória e aumentando ainda mais a sua vantagem Vamos conversar, Antony Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O Nico Huckenberg fez um trabalho excelente na pista hoje Ele foi agressivo e soube quando se aproveitar das aberturas Que os adversários deram durante a prova Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana E melhorou sua posição no campeonato E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1 Satan Eram E E E E E E E E Obrigado.